olá gente ei, aí não deixa eu ver aqui é isso aí gente, estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo com a turminha com a minha família aqui, os meus bebês então é isso aí, vamos interagir, gravar mais esse vídeo aqui com minha galerinha aqui na Orla de Pobriar na entrada da cidade próxima ponte da integração estamos aqui com nossos bebês aqui uma tarde de de lazer aqui na Orla de Pobriar vamos aqui né, mais uma vez gravar incentivar aí a prática do do esporte, do incentivo com as crianças, beleza? Valeu Hermeson vem pra cá, aqui aqui venha, bora aí não, aí você cai, vem Viviane vem vem Viviane, bora bora papai, bora papai bora papai ai vamos puxa pra lá por aqui, por aqui, venha aqui, por aqui Hermeson aqui ó aí não, por causa do do coja do rio aqui ó ei aqui ó bora aqui ó venha aí não venha aqui ó aí corra direto eles aí se divertindo aí já estão aqui na Orla aqui próximo ao lado do rio São Francisco na Orla de Pobriar aqui então é isso vou acompanhar ele gente senão não pega não bora bora Viviane bora 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 E aí Bora, 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 venha Bora, puxa, puxa, corra Bora pro Rio, vamos pro Rio, bora, bora Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Puxa na frente Bora, na frente, corra Bora, Viviane Bora, Viviane Bora, Viviane, pegue ele Chame ele Bora, papai Bora, vamos Bora Bora Oi, Viviane Bora, Hermerson, dê um tchau Dê um tchau pra câmera, tchau Dê um tchau Dê um tchau, Viviane Dê um tchau Sabida, meu bebê Sabida Rapaz, rapaz Ali é pouquinho Bora, Viviane Eu tô rápido Ei, aí não, viu Vem pra cá Aí não e cai Bora Por ali Por ali, bora Ali é por ali Bora pro Rio, vamos Bora pro Rio, bora pro Rio Bora pro Rio Devagar Devagar, meu filho Devagar 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 Fica aí Fica aí Aqui, ó Aê É você, vai embora Bora Fica aí Fica aí Fica aí Do Rio Fica aí Gosta do rio? Gosta? Gosta do rio? Você gosta do rio? Gosta? Gosta, papai, do rio? Gosta? Gosta com o rio ou não gosta? Gosta com a mãe? Gosta com a mãe? Vem com o pai? Gosta com o rio? Gosta com o rio? Gosta com o rio? Gosta com o rio? O rio? A engagementa do rio? Tem aparentinho? A água é até.